Jesus Para curá-lo tinha o poder E a visão que ele desejava Jesus podia restabelecer O cego pode se aclamar Jesus, tu podes nem curar Venha de mim com paixão A luta quero enxergar Jesus parando mandou o chamado Diz o que queres que eu te faça O cego disse eu quero ver Para isso basta a tua graça Jesus movido por grande amor Falou a tua fé já te salvou Podes ver agora a parte meu E eu tocando em torre curar O cego pode se aclamar Jesus, tu podes nem curar Venha de mim com paixão A luta quero enxergar O cego pode se aclamar Por fiar e por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar. Mas nessa porta que é estreita de verdade, só passarão os que andam a se salvar. Mas ainda existe outra porta, muito larga e de belo parecer, passam por ela muita gente, de todo estante. Mas vem o dia que irão se arrepender. Por fiar e por entrar na porta estreita, pois a vida esta porta vos conduz. A porta larga vai direto à perdição, estas palavras foram ditas por Jesus. A porta larga vai direto à perdição, estas palavras foram ditas por Jesus. A porta larga vai direto à perdição, estas palavras foram ditas por Jesus. A porta larga vai direto à perdição, estas palavras foram ditas por Jesus. A não se ia, v-a-s testa bem, De-a-de-a-s mim, De-a-de-a-s mitim, A-mur-tupim. Quero sentir tamanha fé, Para as tentações poder vencer, Aos que me odeiam eu quero amar, E aos que falam mal, tem-me abençoar. Ó grande Deus, vem-me ajudar, Por Teu amor anunciar. Faz-me saber, grandezas mil, Pra transmitir ao mundo vivo. A-mur-tupim. 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 Eu quero o aroma divino De Cristo que do céu me vem Jesus Cristo orou Ao Pai Celestial Não os tires do mundo Mas o guarde do mal Conserve a pureza Do amado Senhor Só assim entrarás No reinado de amor Eu quero a pureza da flor Pureza que no mundo não tem Eu quero o aroma divino De Cristo que do céu me vem Amém 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 Se inscreva no canal Canta, canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Eu cantarei soltinho Canta, canta, canta Canta, ó passarinho Se não quiseres cantar Eu cantarei soltinho Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, ó passarinho Canta, ó passarinho Canta, 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 canta Canta, canta Canta, canta, canta Ele é nosso eterno bem Ele cuida dos lírios no campo E dos passarinhos no ar E dos passarinhos no ar Canta, ó passarinho Canta, ó passarinho Canta, ó passarinho Canta, ó passarinho Uma viúva Uma viúva coitada Canta, ó passarinho Vendo a casa destruída Canta, ó passarinho Canta, ó passarinho Arriscando a sua vida, voltou com a filha salva Mas sua face estava, profundamente ferida O rosto daquela mãe, ficou todo deformado Não tinha mais formosura, estava dilacerado A sua filha cresceu, é isto que aconteceu A mãe não tinha contado A moça se envergonhava, daquela face marcada Muito desprezo ela dava, pra sua mãe dedicada Um dia a moça falou, você não é minha mãe Mas é só uma empregada A boa mãe respondeu, pra sua filha querida A cicatriz do meu rosto, foi pra salvar tua vida Contou então a história, a moça pediu perdão Chorando arrependida Lembre agora de Jesus E de suas mãos amadas, foi por amor a você E elas foram cravadas, para salvar tua alma As mãos do mestre querido, ficarão assim marcadas João viu uma multidão, que não dava pra contar Povos de todas as nações, de onde estavam do altar Trajando vestidos brancos, com palmas em suas mãos Davam glórias ao Senhor, pela sua salvação Um ancião lhe perguntou, quem é esta multidão Todos de brancos vestidos, que vês em tua visão Estes são os que vieram, de grande tribulação Branquearam suas vestes, no sangue da redenção Este povo que tu vês, por jamais padecerá Porque a sombra do cordeiro, seus remidos cobrirão Homem sede não terão, e jamais irão chorar Todo pranto de seus olhos, nosso Deus vai enxugar Este povo padeceu, grande luta e aflição E fiéis até a morte, alcançaram salvação O martírio receberam, não negaram a Jesus Até o último momento, carregaram a sua cruz Criança pobre, a quem o mundo nega tudo Que falta o pão, pra tua fome exasiar Não tem sapatos, para teus pés pequeninos E nem roupinhas, pra teu corpo agasalhar Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar No Natal Papai Noel não lhe visita Em vão esperas o brinquedo que não tem Faço as horas, as vitrinas contemplando Mas teus anseios tu não contas a ninguém Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não lhe visita Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar Quando reparo teus olhinhos tão tristonhos Posso sentir todo o teu padecer Eu fico triste, meu coração lamenta Porque não posso um consolo oferecer Criança triste, meu coração lamenta Criança triste, Jesus conhece teu sofrimento Ele também não teve casa pra morar Em minhas preces você está sempre presente Eu peço tanto pra Jesus te abençoar Criança triste, meu coração lamenta Criança triste, meu coração lamenta O mundo não tem Nada de valor, só nos oferece Tristezas e dor A sua beleza é mera ilusão Que não satisfez o meu coração Cansei de sofrer e de procurar A felicidade não pôde encontrar Saudades não sinto, nem quero voltar Do mundo fugir pra com Jesus morar Agora eu canto feliz em viver Porque meu Jesus me fez entender Que eu precisava o mundo deixar E todos os pecados também desprezar E todos os pecados também desprezar Que eu precisava E todos os pecados também desprezar Alma batida, cansada e oprimida, aonde está? Ouvi meu gemido, estou comovido a te procurar Assim diz o mestre, responda depressa, ouvi teu clamor Te levo tranquilo a lugar de repouso, a lugar de amor Deixar de gemer, deixar de aflição Eu darei alívio ao teu coração Eu sou teu abrigo na tripulação Em mim achará a paz e o perdão Lembra que este mundo do horror tão profundo É chegado ao fim Ó volta depressa, pois não há socorro A não ser em mim Assim diz o mestre, não deixou bater Na porta em vão Sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacob, sou Deus de Abraão Deixar de gemer, deixar de aflição Eu darei alívio ao teu coração Eu sou teu abrigo na tripulação Em mim achará a paz e o perdão Lá 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 Lá, 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 lá... Eu era triste, muito triste e sem vigor Vivi perdido neste mundo encanador Até que um dia alguém de Cristo me falou Que Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida O seu sangue derramou Sim, é verdade Jesus Cristo tem poder Ele pode te salvar É somente nele crer Sim, é verdade Jesus Cristo tem poder Ele pode te salvar É somente nele crer É, é...